Bom pessoal, vamos lá, falando mais aí de Windows 11 Outra dica bem legal, uma dica aí bem interessante Pra você que joga, tem o hábito de jogar no seu computador O Windows 11 tem uma oportunidade bem legal Que faz o seguinte, com que o computador Basicamente, proporcione todo o desempenho do seu hardware pro jogo Pra você não ter, por exemplo, uma queda de FPS Ou uma queda de desempenho, tá bom? Pra que isso aconteça, você precisa habilitar o modo jogo no seu Windows 11 De que forma? Muito simples E com o Windows, cliquei com o direito Eu vou em configurações Percebam que a gente tem muita opção de personalização Nas opções de configuração do Windows 10 e 11, tá bom? Eu vou aqui em jogos, certo? Modo jogo E aqui, ó, você ativa a opção Tá? O que ele vai fazer? Ele vai economizar em algumas funções Pra poder sobrar Mais desempenho Pra você ir jogar Qualquer jogo que você Queira jogar no computador Com desempenho máximo Com qualidade máxima, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado Você gostou, dê seu joinha Pra fortalecer o vídeo De jogar o canal Se você gostou muito Descreve Se você gostou muito Mesmo Compartilha os nossos vídeos Tá bom? É isso aí, galera Um grande abraço Fiquem com Deus